Estamos aqui na Merilus. Agradecer a recepção e deixar aqui cada um deles, cada prefeito, vice-prefeito, deixe a sua mensagem. Eu começo aqui com a Márcia, por favor, Márcia. Vamos apresentar a FECAM, a todos os prefeitos, quem é o povo aqui da Merilus. Márcia de Toffo, prefeita de Santa Terezinha do Progresso, eleita pela primeira vez. Sou Cid, prefeito de Fortecentão, prefeito reeleito. Quero agradecer aqui ao presidente Clenilto, visitar a nossa associação e trazer aqui para nós o que nós temos de bom no nosso estado, para que a gente possa usar mais a FECAM e levar esse conhecimento à nossa população. Obrigado, Cid. Jonas Dallagnol, vice-prefeito do município de Maravilha, parabenizar a FECAM por essa iniciativa de estar visitando todas as associações de municípios do nosso estado. Juntos somos mais fortes. Obrigado, Jornal. Luzia. Prefeita Luzia, prefeito de Cunapurã, vice-presidente da Merilus, hoje representando aqui o nosso presidente, prefeito Jean, que não podia estar presente, acolhendo a FECAM nessa visita. Agradecer a FECAM que veio aos municípios do oeste, que veio do litoral todo para visitar a gente, para mostrar números, para mostrar como é rico o nosso estado, mas que a nossa região oeste é forte, é de municípios pequenos, mas se fortalece a cada vez. Então, a gente agradece esse erro. A gente precisa muito da união dos municípios para que juntos fiquemos mais fortes, para poder administrar cada vez melhor. E a vinda da FECAM aqui hoje mostra isso. Então, muito obrigada, presidente Coeniro, muito obrigada a equipe da FECAM que está aqui conosco hoje. Nós que agradecemos, e esse é o trabalho da FECAM, fortalecer a municipalidade. Para isso, precisamos estar presentes nos municípios.